Só Deus sabe quantas vezes chorei por você Sozinho nas noites escuras, a pé na estrada Às vezes chovia e não tinha onde me esconder Tremia de fome e frio com a roupa molhada Não tinha dinheiro pra comprar passagem Mas para viver, não faltava coragem Amor, pobrezinho, eu te oferecia Mas era da alma que em mim saía Amor, pobrezinho, eu te oferecia Mas era da alma que em mim saía De longe eu vinha pedindo pra você me querer Mas meu pedido de amor nada valia Mais uma viagem perdida chorando eu marcava No caderno da minha mente nunca enchia Depois de algum tempo, você se casou Eu não voltei mais, meu tempo passou Já faz muitos anos que eu te perdi Andei pela vida, mas não te esqueci Já faz muitos anos que eu te perdi Andei pela vida, mas não te esqueci Andei pela vida, mas não te esqueci Obrigado.